Opa, e aí, de boa? Se liga só nesse tutorial que eu preparei hoje Antes, depois É uma homenagem que eu fiz ao filme do Coringa que tá explodindo nas bilheterias Então eu resolvi fazer esse tutorial bem bacana, bem prático Então ó, já deixa seu like porque merece, né? Uma aula gratuita dessa merece o seu like Então deixa o like e bora pro vídeo Bom galera, tá aqui minha foto original Primeiramente eu vou duplicar essa foto com Ctrl J Nessa camada de cima eu vou aplicar o filtro Hi-Pass Porque eu quero dar uma dramaticidade a mais nessa foto Filtro, outros, alta frequência Aqui você vai aplicar um filtro entre 20 e 30 Vai depender muito da sua foto Eu quero adicionar mais textura, mais nitidez Então nessa foto eu vou colocar aqui em 27 Vou colocar em 29 Ok, vou clicar em ok Aqui no modo de composição De normal eu vou mudar pra luz indireta Tudo que era cinza aqui da minha camada sumiu Agora eu vou adicionar um ruído aqui Porque eu quero mais textura principalmente na pele dela Então aqui ó, vou em filtro Ruído Adicionar ruído Esse ruído ele vai depender de foto pra foto, tá? Você deixa aqui ó, gaussiano E monocromático Agora a intensidade vai variar de foto pra foto Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra ver quanto que fica legal Ó, aqui nessa foto 10 fica bacana Vou deixar um número fechado 10 fica bacana Se liga aí no antes e depois, ó Antes Depois Deu mais dramaticidade a foto Deu mais presença a foto, né? Ela ficou mais forte Agora eu preciso deixar o rosto dela mais branco Pra começar a fazer a maquiagem do Coringa, né? Vamos lá Eu vou aqui na paleta de ajustes Vou clicar E vou escolher aqui, ó Preto e branco Aqui eu posso mexer nos canais independentes O que me interessa aqui é só o vermelho e o amarelo Que são relativos aos tons de pele da modelo Vou aumentar um pouquinho o vermelho E vou aumentar um pouquinho o amarelo Pouca coisa, tá? Ok Só que eu não quero que a foto toda fique preto e branco Então eu vou, ó Clicar nessa máscara E vou apertar Ctrl I pra inverter, tá? Agora tudo que era Tudo aqui, todo aquele ajuste que a gente fez sumiu Só que agora eu vou pegar o pincel na cor branca Ó, clico na máscara Deixa aqui o fluxo e opacidade em 100% E vou passando aqui, ó Na região onde eu quero fazer a maquiagem Vou passar em todo o rosto dela Aí depois a gente faz o refinamento Tomar cuidado só pra não passar na mão, ó Tá bem desfocado aqui Show de bola Mas aí ficou muito artificial O que é que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui, ó Pra cor preta Aperto X Vou mudar a cor do meu pincel pra preto Vou diminuir o fluxo Vou deixar aqui em 8% Vou aumentar o tamanho do meu pincel E aqui, ó Vou passar Pra mesclar O tom da pele dela Com esse tom preto e branco que a gente fez Só pra não deixar tão perceptível Que a gente fez esse ajuste Ó, ficou bem melhor Agora aqui, ó Bem do lado aqui Abaixo de opacidade Tem preenchimento Eu vou clicar e arrastar Pra diminuir o preenchimento, ó Mesclar bem com a pele dela Aqui em 77% da massa Qualquer coisa Se ficar muito forte ou muito fraco A gente muda aqui o preenchimento Beleza Primeira parte concluído Agora eu vou pintar o cabelo dela de verde O cabelo do Coringa é verde, né Vou criar aqui, ó Uma nova camada Vou pegar meu pincel Selecionar cor verde Ok Opacidade e fluxo em 100% E vou passar no cabelo dela Tomar cuidado Pra não passar no rosto Não passar nessa área da mão, tá Passar realmente só no cabelo Não precisa ficar tão perfeito, tá Já já vou explicar porquê Vou acelerar um pouquinho o vídeo Pro vídeo não ficar chato E vou fazer aqui a pintura no cabelo dela, beleza? Depois que você pintar o cabelo dela Aqui no modo de mesclagem Você vai mudar de normal Pra matiz Então eu peguei somente O tom do verde E apliquei no cabelo dela Agora eu vou criar uma máscara Criei uma máscara Vou vir com o pincel na cor preta E só refinando, ó Baixe o fluxo Vou deixar aqui, ó É... O fluxo em 13 Acho que tá ok Ó, vou tirar dessas áreas onde eu não quero Onde ficou vazando Só pra mesclar melhor O tom do cabelo dela Com o verde que a gente aplicou Beleza? Fez o ajuste Aí você vem aqui em preenchimento, ó E diminui também Pra mesclar melhor A cor do cabelo dela Com o verde que a gente aplicou Beleza? Não precisa ficar tão perfeito Porque a maquiagem do Coringa Também não é perfeita, né? Ó, vazou um pouquinho aqui Pra pele dela Vou vir com o pincel preto na máscara E vou tirar Beleza, show de bola Tirar um pouquinho dessa área aqui também Massa Agora vamos começar a maquiagem no rosto dela A pintura no rosto dela Vou criar uma nova camada É... Vou começar aqui pelo olho Vou escolher aqui, ó Clicar na cor de primeiro plano E escolher um azul Esse azul aqui tá bacana Pronto, escolhi o azul Vou fazer a pintura no olho dela Deixar o fluxo aqui em 100% Não precisa ser uma pintura perfeita, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho do pincel E fazer aqui como se tivesse escorrido Agora vou fazer no outro olho Ter cuidado pra livrar essa mão aqui, ó Esse dedo E também não pegar no cabelo dela Se pegar no cabelo Você vem, aperta a tecla E Que você vai pegar a borracha E tira dessa região Beleza, fez aqui a pintura com o azul Agora você vai mudar o modo de composição de normal Pra luz indireta Que é o modo de composição de contraste Aí já começa a dar uma cara melhor, né? Só que aí, ó Você vai duplicar com Ctrl J E agora de luz indireta Você vai colocar aqui, ó Superexposição de cores, tá? Superexposição de cores Nome difícil, né? Ó Aplica Agora você vai vir em preenchimento E vai diminuir Vai diminuir Até você achar Um valor que fique agradável Ó Ficou bem natural, ó Deixa eu juntar as duas aqui, ó Ctrl G Vou colocar azul Renomear pra azul Se liga aí, ó Antes e depois Antes Depois Show de bola Agora eu vou criar outra camada Vou escolher a cor vermelha O daqui pra um vermelho Um vermelho bem forte Vou passar na boca dela, né? A maquiagem dele É feita assim Na boca No nariz Agora eu vou fazer uma parte aqui de cima Que ele tem Que parece um assento circunflexo Não fazer tão bem feito Tão perfeito, tá? Novamente, ó Vou mudar o modo de composição de normal Pra luz indireta Ctrl J Vou colocar Superexposição de cores Vou diminuir o preenchimento Até ficar bem natural, ó Show de bola Até mesclar Com a pele dela Vou unir essas duas camadas Ctrl G Vou renomear aqui pra vermelho Aqui se ficar muito forte, ó Você vem e diminui a opacidade da pasta, tá? Da pasta, ó Se você achar que o vermelho ficou muito forte O azul também Diminui a opacidade Show de bola Agora nós vamos trabalhar com as cores Pra melhorar ainda mais essa edição Vou utilizar aqui uma curva de tons Vou pegar aqui nos meios No meio dos tons Pegar e arrastar pra baixo Show de bola Agora aqui eu seleciono a máscara Seleciono a máscara Venho com o pincel na cor preta Aumentar aqui o tamanho do pincel Vou deixar aqui o fluxo em 50% Vou dar um clique aqui no meio da foto Vou dar outro clique Só pra deixar mais dramático aqui, ó Antes Depois chamar mais atenção pro centro da foto Vou criar outra curva de tons Vou pegar aqui nas sombras Arrastar um pouco pra cima Criar outro ponto aqui, ó Nas sombras Criar outro ponto no meio dos tons E subir um pouquinho Show de bola, ó Antes, depois Deu uma escurecida nesse fundo Pra chamar mais atenção pra modelo Agora Pra equilibrar mais as cores Eu vou criar uma nova camada Vou vir aqui, ó Em mapa de degradê Vou escolher aqui uma cor Deixa eu escolher aqui uma cor melhor Vou escolher esse marrom aqui Acho que vai ficar bacana Se não ficar bacana, a gente troca Cliquei Vou mudar aqui, ó De normal Pra multiplicação Ó, já melhorou mais Agora eu vou vir em preenchimento novamente E vou diminuir esse preenchimento Deixar aqui, ó 22 Antes Depois Só pra dar uma equilibrada aqui nas cores E eu vou fazer outra curva de tons Pega aqui nos meus tons E arrastar pra cima, ó Só pra dar mais um brilho na imagem Vou pegar todas essas camadas e unir Ctrl G E aqui foi a colorização Show de bola Primeiro a foto original A foto que a gente deu a nitidez Preto e branco Cabelos O azul O vermelho E a colorização Antes Depois Dá pra colocar uma sobreposição final aqui, ó Nessa parte Já que a luz está vindo nessa direção A gente consegue colocar uma sobreposição Vou no Google E pesquisar a palavra Dust Coloquei Dust aqui no Google E vou pegar essa imagem aqui, ó Vou salvar e vou jogar ela no Photoshop Joguei aqui no Photoshop, ó Deixa eu colocar ela lá pra cima Coloquei ela aqui em cima Ctrl T Vou colocar ela no sentido vertical Aumentar um pouquinho aqui Já que eu quero que a luz venha da direita pra esquerda Vou clicar com o botão direito Virar horizontalmente E aqui no modo de composição Eu vou colocar em divisão Diminuir a opacidade Vou apertar Ctrl T Vou deixar maior pra não deixar essa invasão de luz tão notável Diminuir um pouquinho a opacidade Deixa eu diminuir um pouquinho mais a opacidade desse vermelho aqui Deixar aqui em 79 E tá aqui a nossa edição, ó Antes Depois Então fica aí o exercício Se ainda não deu like Dê o like Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E faz o seguinte, ó Faz essa edição com alguma foto sua Me marca lá no Instagram Underline Bruno Fotos Que eu vou repostar nos meus stories, beleza? Faz a edição Me marca que eu posto nos meus stories É isso aí Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau